Olá, gente! Como vai vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem, graças a Deus! Gente, hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês. Na verdade, eu vim contar uma coisa pra vocês. Eu vim contar o sexo do meu bebê. Gente, eu queria pedir desculpa a vocês que eu estou sumindo aqui do canal, mas é porque, gente, eu estou sem celular. Meu celular estragou, travou a gente e eu estou usando a tela do meu computador pra gravar. Então, se não ficar muito bom, vocês não reparem. Então, gente, eu fiz a ultrassom e o sexo do meu bebê é uma menina. E, gente, eu estou muito feliz. Meu esposo nem se fala. Graças a Deus. E aqui, gente, a única coisa que a gente ficou meio assim, porque eu pensei que a gente estava fazendo 20 semanas no dia que eu fui fazer a ultrassom. Mas não, no dia estava com 16... Não sei se estava para o seguinte. Então, gente, eu fiz esse ultrassom. Foi dia 31 desse mês que passou agora. Então, hoje está completando 18 semanas. É... Que hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro. Está fazendo 18 semanas. E estamos muito bem, graças a Deus, muito felizes. E, gente, o nome da minha bebezinha vai chamar Sara Letícia. Depois eu vou contar para vocês o porquê Sara, gente. Porque foi promessa e tal. Eu não vou falar aqui para não ficar grande. Depois eu vou estar contando para vocês. Então, o nome vai ser Sara Letícia. E, graças a Deus, estamos muito felizes. E, gente, já ganhei bastante coisa. Já ganhei roupinha, berço, cadeirinha de descanso. Depois eu vou estar mostrando para vocês. É... Mas agora eu só vou falar mesmo. Dar um recado e tal. Dizer que eu estou muito feliz. E vai ser uma menininha. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então, gente, gostaria de mandar um abraço para minhas amigas. Para Nayane Fraga. Acho que é Nayane Fraga mesmo. Do canal lá doce lá. Para Vanessa Raios. Não me lembro a vida como ela é. E para todos os meus amigos aí que estão me assistindo. Então, é isso. Um abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo.